É pago, mas calma lá, calma lá, vamos dar uma olhada nisso ai ó Vamos dar uma olhada nisso ai Porque nem no pick ta dando jeito Nem no pick ta dando jeito, opa opa Winstonzinho, dominou aqui em cima, tomou blá 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 Caminou Aquela trajetinha, ele é safado ó Em Paras Vamos quer mais um Winston? GG, muito obrigado pela carga de Suprema Muito obrigado pelo M.E.K.A Tamo ai E ai a gente precisa descer por que? Contestar a carga Tá Isso é isso ai Gamezinho Mas a carga não vai ser empurrada só com você né Game Agradeço Dois tiros do Torb e tiro o escudo do Winston né Chega a ser sofrível né senhor Wenski Ao Andy Pó vazar, pó vazar Pó vazar Pó vazar Pó vazar Pó vazar Glória a Deus! Perdeus! 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 Glória a perdeus! Glória a perdeus! Glória a perdeus! Glória a perdeus! Ih, o cara tirou o escudo dali e pá me ferrou! Glória a perdeus! Glória a perdeus! Ok, tem uma linha de conhecendo divas Glória a perdeus! Glória a perdeus! Glória a perdeus! Míssilzinhos! Ei, lascada! Vamos fazer aqui, atrás do escudo da Urizzly Ok, tem que ir matando, provavelmente vai empurrar aqui Aqui não! Hyojin, lâmina porê! Bela, bela ultimate do do Genji Tamo aí, tamo aí impressionado né? Essa ult maravilhosa do Genji Maravilhosa! Essa ult, bah! Maravilhosa! Opa, opa! Sai fora, sai fora! Pega aí! Pega aí, pega aí! Boa! Tem um Jankrat! Tem um Jankrat! Filho da mãe! Filho da mãe! Filho da mãe! Vamos! Tô, meca é nosso! Gange refletindo! Vamos começar! Tomei! Foi refletido ali? Jesus! Jesus! Jesus pariu Jesus! Preciso de armadura estamos aqui 1, 2, 3, 4, 5 É nóis É nóis! Geliatre Espalha, 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 espalha Espalha, meu irmão Espalha, meu irmão Espalha, irmão Espalha, irmão Ah, muito obrigado Muito obrigado pela kill Free kill Cause I'm as free As a bird And this bird You cannot change And this bird You cannot change You cannot change Que isso? Cause I'm as free As a bird Servidor da Blizzard Tá zoadinho O pessoal reclamando de queda de FPS Não é nem queda de FPS É ping mesmo And this bird You cannot change Ele varia muito Antes 3.2 e 3.5 Not really Não É 3.2 3.2 3.3 Obrigado pela proteção, Mei Agradeço Ok Vou pedir Um pouco de escudo aqui Senão vou ser embrabado 2.2 Vamos derreter Vamos derreter esse Ryan TUM! Derreteu Derreta, derreta, derreta O nome da Ana Popotinha Você tá de sacanagem comigo que a Ana chama Popotinha Alguém lembra da Popotinha? Tinha tipo uma poupança da Popotinha Cada dia mais gordinha Cada dia a gente põe uma moeda A gente põe uma poupança Tinha tipo uma poupança da caixa Eu acho Tua potinha Cada dia a gente põe uma gordinha Gente Gente Como é que é? Daniel Paladino em Edron Gente, Daniel Paladino em Edron Ele conjurou uma Magic Wall Conjurou uma Magic Wall Jogada da Marcia Popotinha no meu apelido na escola Não pode ser Maria Não pode ser, você sofreu Bully Você sofreu Bully Daniel Paladino em Edron Gente Eu peguei o Lúcio aqui no ar ó Falou Então Eu joguei um Round de Torbjord 36% de dano E aí Um Telegido E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti